Valeu, Hassan. A partir de agora, você fica muito bem informado, direto da redação da BAN de Curitiba. Vamos aos destaques. Operação Albarã. A ação do GAECO é contra irregularidades na concessão de Alvaraz, na Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba. Foram expedidos oito mandados de prisão temporária, sete de condução coercitiva e doze de busca e apreensão. Sessão suspensa. Servidores protestam na Assembleia Legislativa e interrompem reunião de prestação de contas do governo. São José dos Pinhais. Prefeitura perde a arrecadação e a atual gestão está com dificuldades para readequar as contas. Para comemorar, Paraná registra o maior número de doações de órgãos da história. Isso e muito mais a partir de agora, no BAN de Cidade, primeira edição. Uma excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao BAN de Cidade. Começamos com imagens ao vivo do centro de Curitiba. Rua André de Barros, 14 graus neste momento, máxima de 16 prevista para hoje, bem do ladinho ali da Praça Rui Barbosa. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, realizou na manhã de hoje uma operação contra funcionários da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura aqui de Curitiba. O alvo foram os funcionários que teriam recebido propina para liberar alvaraz. É isso mesmo que a gente vê agora aqui. Dos 12 mandados de busca e apreensão, dois foram cumpridos na Secretaria Municipal de Urbanismo, nos locais de trabalho de ex-funcionários. Agentes do GAECO ficaram pelo menos quatro horas no local, de onde foram levados documentos, computadores e celulares. Além disso, oito pessoas foram presas, todas em casa. Dois ex-funcionários, intermediários e também atuais funcionários da Secretaria. Sete pessoas foram conduzidas coercitivamente para prestar depoimento. Foi o caso do ex-secretário municipal de Urbanismo e atual secretário de Araucária, Reginaldo Cordeiro. Tratá-lo como suspeito nesse momento é até excessivo, mas logicamente ele era secretário e tem situações que ele pode melhor explicar. A Operação Albaran, uma referência à forma antiga da palavra alvará, investiga um grupo de pessoas ligadas a funcionários já demitidos, que teria recebido propina para agilizar a concessão de alvarás, licenciamentos e transferências de imóveis. Nós indicamos sim que estaria havendo cobrança de propinas. O que nós não temos certeza é que se realmente essas propinas geraram a agilização dos procedimentos ou se meramente houve o recebimento e os procedimentos de alguma forma aconteceram no seu devido tempo. Isso ainda é objeto de investigação. O GAECO começou a investigar o caso depois de receber denúncias do esquema, mas ainda não sabe a quantia de dinheiro envolvida. Nós temos indicação de que em alguns casos eram entregues lá 14 mil reais, 15 mil, 12 mil, outros valores com esse pretexto. Ou seja, as pessoas que recebiam esse dinheiro informavam que iam resolver o problema. Nós ainda não temos indicação se uma parte desse dinheiro, exatamente, se tudo isso era só propina ou também compreenderia uma parte de alguma taxa. A prefeitura já desconfiava que tinha alguma coisa errada. Tanto que no início do ano, dois conselhos que funcionavam dentro da Secretaria de Urbanismo foram extintos. De lá pra cá, mais de 300 processos estão sendo reanalisados. E em pelo menos 15 foram encontrados indícios de irregularidades. A gente tem levantado desde o começo da gestão alguns processos com indício de vícios. Esses processos vão ser analisados por uma comissão e dessa forma serão retomados. E se realmente estiverem com vício no processo, será feita a reanálise e até o cancelamento de alguns casos. Os crimes investigados, como corrupção ativa e passiva e tráfico de influências, aconteceram no segundo semestre de 2016. Mas o GAECO não descarta a possibilidade do esquema continuar funcionando. Todos. O senso comum indica que essas práticas são muito comuns na administração pública brasileira. No entanto, o que nós investigamos é o segundo semestre de 2016. Todas as medidas cabíveis e necessárias, inclusive com demissão, se for necessário. Está aí. É o que esperamos. No mínimo, que as pessoas sejam responsabilizadas e que essa investigação avance, inclusive para a Câmara de Vereadores, para a concessão e para a agilização dos processos. Porque se tem fila, tem que respeitar. Mas é só ter um contatinho ali e outro contatinho ali que você vai muito mais rápido. Portanto, a situação é complicada e não somente nesta secretaria, mas em outras. Mas que essa investigação seja ampliada. A Taíde de Oliveira Neto foi condenado a 14 anos e 4 meses de prisão em um julgamento que terminou no final da tarde de ontem. O empresário foi apontado como responsável pela organização de um show que terminou com a morte de 3 adolescentes. Aconteceu no Jockey Club. De acordo com a sentença, ele assumiu o risco de produzir as mortes das vítimas quando não apresentou um projeto necessário ao corpo de bombeiros. Além disso, ele não pagou a taxa necessária à polícia militar e ainda vendeu uma quantidade de ingressos superior à capacidade do espaço. Ele foi acusado de homicídio com dólar eventual com motivação torpe. Este é o nome do crime, portanto, condenado. O famoso caso do Jockey, ontem completou 14 anos deste caso e agora a conclusão. 14 anos e 4 meses de prisão, ele pode recorrer, vai aguardar o recurso em liberdade. E a sessão de ontem na Assembleia Legislativa aqui do Estado foi suspensa. O motivo? Mais um protesto de servidores. Vamos até lá. A sessão terminou antes que o secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, terminasse a explanação sobre a situação financeira do governo. Servidores públicos estaduais que acompanhavam a prestação de contas nas galerias protestaram contrariando os dados apresentados pelo secretário. Alegando o desrespeito dos manifestantes, o presidente da Casa, Adhemar Traiano, encerrou a sessão. O presidente manter a ordem, poderá ao mesmo suspender ou levantar a sessão. A sessão está suspensa. O encerramento aconteceu antes que os deputados pudessem questionar o secretário sobre os dados apresentados. Como a prestação de contas feita, porque isso está no regimento, está claro. Quando não há possibilidade de nós mantermos uma sessão uma sessão sem esse tipo de tumulto, eu tenho que encerrar e a prestação de contas está feita. A tentativa do secretário da Fazenda em apresentar os números aqui na Assembleia Legislativa do Paraná foi em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Conforme os dados, o governo do Estado investiu nos primeiros quatro meses deste ano 572 milhões de reais. Mas há quem conteste esses números. Nós sabemos que esses não são os dados reais. Nós sabemos que esses não são os dados concretos. Ontem foi tudo disponibilizado no site da Secretaria da Fazenda. O secretário vem aqui e apresenta um número que não é o número que está no site da Fazenda. Ou seja, apresenta que não tem crescimento de receita e tem. Apresenta que está acima do limite prudencial e não está. Ou seja, os documentos dizem uma coisa e vem aqui para a Assembleia Legislativa dizer outra. O secretário foi categórico ao dizer que o Estado não tem perspectivas de reajustar os salários do funcionalismo. A razão seria a crise econômica que atinge o país. Eles querem um reajuste salarial, mas só podem dar aquilo que é possível ser dado. Como uma família, por vezes nossos filhos solicitam muito mais do que a capacidade dos pais de atender. Agora precisa ter responsabilidade e atender naquilo que é possível fazer. E não criar dívida e depois não ter como pagar a esses servidores. Os servidores estão sendo pagos em dia, tendo suas promoções e progressões muito diferentes do que ocorre na grande maioria das unidades da federação. Que quando não estão atrasando o pagamento dos seus servidores, estão deixando de pagar por meses ou inativos, pensionistas ou mesmo servidores ativos. No pouco tempo que conseguiu prestar contas aos deputados, o secretário destacou os investimentos na área de transportes, que teve cerca de 46% dos recursos destinados em obras do sistema rodoviário. A segurança pública também ganhou atenção no período, com 120 milhões de reais usados para a compra de equipamentos. O Estado fez um equilíbrio nas suas contas e na geração de receitas importantes para investimentos. Os investimentos cresceram 35% ao longo desses quatro meses do exercício e temos um desafio grande, que é chegar aos 4 bilhões de investimentos apenas com receitas do Tesouro. Está aí, vamos falar agora de um pedido da Justiça que foi negado. Um pedido que foi negado pela Justiça para a liberdade do médico Rafael Sous Marques. Ele que é acusado de ter assassinado o atleta Renata Mugiati. O caso aconteceu em 12 de setembro de 2015. De acordo com as informações repassadas pela polícia, durante uma discussão ele teria agredido e depois jogado Renata pela janela do apartamento. Rafael Sous Marques foi condenado no início do mês de maio com a pena de pouco mais de quatro meses de prisão. Mas como está preso desde o final de 2016, a pena foi cumprida. Só que a defesa tenta a soltura dele alegando que o médico é réu primário com residência fixa e atividade ilícita. O Ministério Público do Paraná pediu a manutenção da prisão preventiva, alegando que Rafael descumpriu uma série de obrigações e condutas que foram impostas para a liberdade dele desde a morte de Renata Mugiati. Só para deixar mais claro, ele foi condenado àqueles quatro meses de prisão, não por causa deste caso, que ele é acusado de ter jogado a sua na época namorada pela janela, mas sim por outra agressão também a uma mulher, a ex-mulher dele, ex-namorada dele, que ele tem um filho inclusive, ele teria empurrado ela e por isso ele foi condenado a quatro meses. O caso da Renata Mugiati ainda está correndo e é por causa disso que ele está preso de forma preventiva, sem prazo definido. Depois do intervalo você vai ver, Paraná bate recorde na doação de órgãos. Daqui a pouquinho, aqui no Banho de Cidade. Está chegando a partir de segunda-feira o Banho de Mulher que você acabou de ver a propaganda aí. Vamos com imagens ao vivo da capital paranaense. 14 graus neste momento, máxima de 16 prevista para hoje. Essa imagem que você vê do cruzamento da Vital Brasil, ali com a República Argentina, no bairro Portão. Portanto, temos 14 graus, máxima de 16. A capital paranaense vai promover um treinamento para empresários, isso na área da liderança. E o objetivo é melhorar a gestão em época de crise. Muito importante agora. Há cinco anos, Kleber abriu esta empresa que desenvolve programas educacionais voltados para a literatura infantil. Mesmo com formação acadêmica, o empresário decidiu se qualificar. E desde que começou, muita coisa mudou por aqui. Eu posso dizer, inclusive, que eu conheço de verdade a minha empresa. E que eu aprendi a amar mais a minha empresa porque eu comecei a ver todas as potencialidades, todas as possibilidades do que ela pode contribuir com a comunidade, do que ela pode contribuir com as pessoas, do que ela pode fazer as pessoas felizes e as pessoas serem muito mais competentes, muito mais críticas na área em que elas atuam. Uma escola de negócios aplica um método de capacitação para profissionais no interior de São Paulo há 11 anos e já formou mais de 3 mil empresários. Agora, os encontros também acontecem em Curitiba, de duas a três vezes por mês. A diferença em relação aos cursos tradicionais é a aplicação prática do conteúdo. O empresário não tem tempo para dedicar, para aprender conhecimento, para logo depois aplicar, não. Ele tem que aprender hoje e aplicar hoje, porque senão não vai funcionar. Para ele não tem tempo para gastar em conhecer nomes, em conhecer teorias, não. Ele vai aplicar dentro da empresa. Durante 18 meses, o empresário troca experiências, aprende a delegar funções, confiar nos colaboradores, gerenciar conflitos e enxergar novas possibilidades. Eduardo, por exemplo, tinha duas empresas quando começou. Agora é sócio de mais duas e com segurança. O curso traz para a gente essas aplicabilidades que são valiosas, né? Aquelas situações que às vezes estão bem na frente do nosso nariz, mas precisa de uma pessoa para chegar, o mestre, o nosso enviado ali, que vem e mostra essas aplicabilidades, essas situações que ficam mais fáceis de resolver, né? Esses problemas trabalhosos que a gente enfrenta no dia a dia aí do empresário, né? Para este treinador de alta performance empresarial, o empreendedor precisa se transformar em um líder, não se acomodar com os resultados e entender que não é capaz de fazer tudo sozinho. Quando um empresário cai a ficha para ele, que ele tem possibilidade de aprender, ele progride muito, ele ganha qualidade de vida, ele ganha um núcleo familiar de volta para ele, ele ganha saúde e, o melhor, os resultados podem ser exponenciais. Está aí, realmente, preciso preparo para crescer na época de crise. Enquanto algumas prefeituras registram um aumento na arrecadação, a de São José dos Pinhais afirma que perdeu renda. Agora, a atual gestão está lidando com essas dificuldades para tentar readequar as contas. Vamos acompanhar. A diminuição de aproximadamente 70 milhões de reais no total da receita corrente líquida deixa a prefeitura de São José dos Pinhais com a pior queda orçamentária de sua história. A arrecadação sofreu forte queda devido à diminuição do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS. Segundo o diretor de finanças, o principal imposto do município retraiu devido à baixa produção e venda de veículos no polo industrial automobilístico. O governo federal, ele deu alguns incentivos à redução, à própria redução do IPI. Então, com isso, as indústrias produziam mais, automaticamente também estavam vendendo mais. Devido à crise, agora, nós tivemos esse problema de redução. Então, São José dos Pinhais, na parte do ICMS, hoje, nós tivemos uma grande perda. Com a queda de arrecadação alternativa para a gestão municipal, é cortar gastos ou terá que descontinuar serviços à população. Grandes exemplos de cortes de gastos são as renegociações de contratos e otimização de programas, contratos de limpeza pública, varrição e corte de grama, triagem de lixo reciclável e até renovação de contratos sem recompor a inflação. A nossa previsão é que a gente consiga arrecadar o que foi arrecadado em 2013. Não vamos conseguir repetir o que foi arrecadado em 2016. Então, com isso, a gente tem que fazer uma recuperação, diminuindo um pouco as despesas. No início do ano, o governo do estado antecipou um aporte de R$ 23 milhões e, mesmo assim, a arrecadação com o ICMS está bem distante dos R$ 425 milhões arrecadados ao longo de 2015. Está aí a situação de São José dos Pinhais. Com superação e fé, é assim que vivem as pessoas que estão na fila de transplantes em todo o Brasil. Mas aqui no Paraná, nós temos motivos para comemorar. A gente acompanha agora. Quem vê o Joel sentado na sala de casa nem imagina que ele tinha um coração condenado. Ele teve cinco infartos ao longo da vida. E, diante do sofrimento, aos 56 anos, precisou receber um transplante. É um ato heroico de quem faz a doação. Joel é uma das 128 pessoas transplantadas no Paraná nesse ano. Ele faz parte das 48 que receberam um órgão no mês de abril, mês em que o estado registrou o maior número de doações de órgãos na história. Nós temos procurado aperfeiçoar cada vez mais todas as nossas atividades, uma educação continuada e eficiente, os hospitais identificando, notificando, trabalhando muito a humanização, acolhimento preparado para entrevistar, uma logística aérea e terrestre, profissionais, os profissionais do sistema estadual, todos muito focados no seu trabalho e educação e as campanhas. Hoje, no Paraná, existem 80 hospitais preparados para trabalhar com o processo de identificação de morte encefálica. E um dado que chama a atenção é que a população tem a chance quatro vezes maior de receber um órgão do que doar. É uma situação que tem que ser discutida, tem que ser revista. As famílias têm que conversar, porque a qualquer momento um de nós poderá também estar na fila aguardando por um órgão. Uma pessoa que doa pode salvar até oito vidas. Fernanda é uma das responsáveis pelo gerenciamento na central. Ela explica como funciona a logística no processo de doação. A partir do momento que a gente recebe a autorização familiar, a gente roda o ranking e vê a melhor forma possível desse órgão chegar nesse hospital transplantador com o menor tempo de esquema possível. Então, hoje a gente conta com o apoio da Casa Militar e a gente também faz logística terrestre e voo comercial pelo Afonso Pena. Quem recebe ganha muito mais que um órgão. Se pensar bem, a doação só vai te trazer felicidade para o doador, que infelizmente faleceu, e para a família do doador também. E vai levar consequentemente para quem recebeu o coração uma qualidade de vida. Que beleza, que bom que pelo menos o Paraná está aí com um número bom e que sirva de exemplo para os outros estados. Vamos direto para o estúdio do Coisas da Gente, porque Val Santos ainda está por lá. Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza.